Para dar uma cifra, requerir uma parte mais extensa para o desenvolvimento, para o desenvolvimento de pesquisas. A cifra é de um par de anos para o processo. Então, vamos comparar o começo e todos os que participam agora aqui. Vamos ver com os dados. É importante mencionar que 1 de cada 7 dama tem câncer na peça. E desde o começo desse trajeto, está 1,10 até a baixa. Isso é bastante alarmante com essa cifra da região. E, vamos dizer, essa é a mesma coisa. Se não tem câncer, está caindo em mesmo montante. E isso vai tomar tempo. Vamos dizer que ele vai publicar depois. Nós vamos publicar seguro depois. Nós vamos dizer, ok. Mas aqui, por baixo um aboneiro também, está caindo 1 de cada 7 dama. Isso vai tomar tempo, mas seguro. Nós vamos tentar publicar o resultado. Ok. Eramita, será que é a oportunidade para invitar a nossa dama de cerca de 50 anos para vim testar no mês? Sim. Se eu precisar de como eu tenho escrito, eu precisar de como não. Se eu tenho uma dama entre 50 e 75 anos que eu não tenho que ir, BELMI. Se eu tenho uma pergunta também, BELMI. Se eu tenho uma pergunta também, BELMI. Se eu tenho uma roupa e viagem, não tenho medo de portar. Diz para pensar o que é portar. Não. Diz BELMI. Nostra papinha. Se eu planear um sito, eu vou estar bem sentindo, conversar bem com pessoas de confiança também. Então eu tive que pensava que eu vou detectar uma pausa. Agora eu vou ter um trecho. Agora eu vou ter um trecho. Agora eu vou ter um tratamento mais fácil para mim. E não só para mim. Agora também com a minha família também. Com a sua família também. Com a sua família, não pode se sofrer. Não, sim. a sofrer com o bo. Então, eu sei que eu não quero, eu quero evitar isso também para a boca. Baila-me, diz Baila-me, não está capaz de conversar, porque eu não quero participar agora aqui, porque eu não quero participar aqui, porque eu não quero contestar a tua pergunta, não? E dado o caso, eu vou sentir que eu compara a pergunta para o Dr. Kass. Contra o Dr. Kass, se eu tenho dúvida, eu não quero ir para a screen, não me contrei. Baila-me, Dr., então eu recebo o Dr. Kass, ok? Baila-me na 781-0476, e nós temos o Facebook, nós temos o nosso website, vou dizer, buscamos o Dr. Kass, ok? Baila-me na peça do Dr. Kass, ok? Baila-me na Facebook, minha peça, meu nome, meu telefone, meu e-mail, meu e-mail, meu e-mail, me contesta-me as soon as possível, só que agora tenha em conta da minha screen. Então, eu tenho dinheiro com a minha screen, com a minha portada para contestar, e eu tenho bastante gente com a mail-in, portada para tardar, com a minha para contestar, mas está bem. Então, eu não tenho paciência, eu não tenho contato com ela.